Toguinha CDs, o moral de Alagoinhas Tô no meio da bagunça, agora eu tô Que tô no meio da bagunça Com o som do paredão e ao final fica maluca Traz a novinha pra gente comemorar Paredão com paquejado, chicote, vai entrar lá Tequila com cerveja e hoje pá vai melhorar Avisar que eu cheguei a mulherada vai dar lá Agora eu vou, e vou, subir pro camarote Agora eu vou, e vou, subir pro camarote Agora eu vou, e vou, subir pro camarote Tequila com cerveja e hoje pá vai dar virote Agora eu vou, e vou, subir pro camarote Agora eu vou, e vou, subir pro camarote Agora eu vou, e vou, subir pro camarote Tequila com cerveja e hoje pá vai dar virote Vou traz a novinha pra gente comemorar Paredão com vaquejado, chicote vai estralar Tequila com cerveja e ojipá vai melhorar Avisar que eu segui a mulherada vai tá lá Agora eu vou e vou subir pro camarote Agora eu vou e vou subir pro camarote Agora eu vou e vou subir pro camarote Tequila com cerveja e ojipá pra dar mirote Agora eu vou e vou subir pro camarote Agora eu vou e vou subir pro camarote Agora eu vou e vou subir pro camarote Tequila com cerveja e ojipá pra dar mirote As princesinhas do forró Tá ficando complicado demais Não dá pra entender Eu vou e vou e vou subir pro camarote Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Tá ficando complicado demais Não dá pra responder Não dá pra responder O nosso amor tá aumentando Já é só te amar Eu quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando O nosso amor tá aumentando Mas o nosso amor tá aumentando Mas o problema é seu marido Mas o problema é seu marido Que estava procurando Meu amor tá aumentando Eu vou e vou subir pro camarote Não dá pra entender Eu quero que vai subir pro camarote Se você não dá pra entender As princesinhas do forró É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum do ar Não dá pra resistir Nem tenta pagar de jantinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra e pina Conceira o seu dom Eu vou de fogo, de dedo Que será o samba Olha só via dançando E se ela não sou Eu vou mandar o grave bater E quero ver, vovoo vencer Eu vou mandar o grave bater E quero ver, vovoo vencer É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum do ar Não dá pra resistir Nem tenta pagar de jantinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra e pina Conceira o seu dom Eu vou de fogo, de jack, de cirurgia Que ela não sou Foi a salvinha dançando E se ela não sou Eu vou mandar o grave bater Eu vou mandar pra viva ter E quero ver o começo Eu vou mandar pra viva ter E eu vou mandar pra viva ter Piriguete, piriguete Saí no rolê, procurando a peste Encostei numa balada e encontrei a piriguete Oh piriguete, oh piriguete Oh piriguete, piriguete, piriguete Ligou as amigas, nós vamos pintar o sede Nós vamos pintar o sede, nós vamos pintar o sede Oh piriguete, oh piriguete Oh piriguete, piriguete, piriguete Só cola as melhores porque Piriguete, piriguete, piriguete Oh piriguete, oh piriguete Oh piriguete, piriguete, piriguete Ligou as amigas, nós vamos pintar o sede Nós vamos pintar o sete, nós vamos pintar o sete Ô piriguete, ô piriguete, ô piriguete, piriguete, piriguete As princesinhas do forró Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no bari-fuck com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no bari-fuck com as amigas É muito explosiva, não mexo com ela, não É muito explosiva, não brinco com ela, não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela joga seu bumbu no chão Quando ela joga seu bumbu no chão E quando ela bate com a bunda no chão Essa novinha terrorista, é especialista Ora o que ela faz, zumbar e funk com as amigas Essa novinha terrorista, é especialista Ora o que ela faz, zumbar e funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não brinca com ela, não Olha a explosão, quando ela bate com a bunda no som Quando ela joga seu bundo no som Quando ela joga seu bundo no som São, 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 são Quando ela joga seu bundo no som São, 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 são Vem meu amor, vem me amar mais uma vez O seu amor Me faz feliz, me faz tão bem Adoro quando me pega, me puxa Me joga na cama, me deixa maluca Adoro quando me pega, me puxa Me joga na cama, me deixa maluca Me usa e abusa, faz o que quiser Meu maior prazer é ser sua mulher Me usa e abusa, faz o que quiser Meu maior prazer Vem meu amor, vem, vem meu amor Vem meu amor, vem, vem meu amor Vem me amar, vem me amar Vem meu amor, vem me amar Vem meu amor, vem me amar mais uma vez O seu amor me faz feliz, me faz mal bem Adoro quando me pega, me busca, me joga na cama, me deixa maluca Adoro quando me pega, me busca, me joga na cama, me deixa maluca Me usa e abusa, faz o que quiser, meu maior prazer é ser sua mulher Me usa e abusa, faz o que quiser, meu maior prazer Vem meu amor, vem me amar Vem me amar, vem meu amor Vem meu amor, vem, vem meu amor Vem me amar, vem me amar As princesinhas do forró Perdi meu grande amor, pra minha amiga Nete Enquanto eu trabalhava, ele só mece, 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 mece O mexe, mece, 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 mece Mas hoje é passado, pra mim ele é feche Me liga minha amiga, pra não virar manchete Mece, 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 mece O meu namorado me traindo com a net Enquanto eu trabalhava, ele só mece, 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 mece As princesinhas do forró Ainda penso em você Eu não te esqueci Só você pode fazer O meu coração feliz Ainda penso em você Eu não te esqueci Só você pode fazer O meu coração feliz Quanto tempo eu tentei Procurar um novo amor E longe só encontrei Sofrimento e muita dor Eu também não consegui Mamar alguém como eu te amei Só você me faz sorrir Só você me faz tão bem Tão bem Ainda há uma chance pra nós Para sermos felizes E vivemos em paz O nosso amor vai nos unir Ele sabe Só depende de nós Ainda penso em você Eu não te esqueci Eu não te esqueci Só você pode fazer Só você pode fazer O meu coração feliz Quanto tempo eu tentei Quanto tempo eu tentei Procurar um novo amor Para sermos felizes Para sermos felizes E vivemos em paz O nosso amor vai nos unir Ele sabe Só depende de nós E vivemos em paz As princesinhas do forró As princesinhas do forró Sempre que estamos juntos Sempre que estamos juntos Não andem pra ninguém Eu esqueço do mundo Quando faço amor Para sermos O nosso amor é tão lindo É sincero É pra valer Vou lhe dizer Porque te amo Vou lhe dizer Porque te quero Só você me faz sorrir Só você me faz sorrir Só você me faz feliz Vou lhe dizer Porque te amo Vou lhe dizer Porque te quero Só você me faz sorrir Só você me faz feliz Pode mais no meu peito Só de pensar em te perder Sem teus carinhos e beijos Eu não sei viver O nosso amor é tão forte Que nada pode nos separar É infinito E nunca morrerá Vou lhe dizer Porque te amo Vou lhe dizer Porque te quero Só você me faz sorrir Só você me faz feliz Vou lhe dizer Porque te amo Vou lhe dizer Porque te quero Só você me faz sorrir Só você me faz sorrir Só você me faz feliz Meu amor Meu amor eu te juro E pra sempre Que pra sempre te amarei Sempre que estamos juntos Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Eu esqueço o mundo Quando faço Quando faço amor Quando faço amor Eu me faz sorrir Só você 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 me faz feliz Meu amor Oh, 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 oh Eu esqueci Eu esqueci Que中 minha vida Eu esqueci Que nasceu As Princesinhas do Forró Dolguinha Cedês, o Moral de Alagoinhas É tão bom quando a gente se ama Quando você me chama De sua querida, de sua paixão É tão bom dormir, acordar ao seu lado Sentir o teu corpo suado Vou deixar pra você segurar sua mão Você sabe me fazer feliz Você sabe o que é melhor pra mim Você é minha paixão É tudo de bom Só me faz feliz Você sabe me fazer feliz Você sabe o que é melhor pra mim Você é minha paixão É tudo de bom Só me faz feliz É tão bom Quando a gente se ama Quando você me chama De sua querida, de sua paixão É tão bom Me acordar ao seu lado Sentir o teu corpo suado Vou deixar pra você segurar sua mão Você sabe me fazer feliz Você sabe o que é melhor pra mim Você é minha paixão É tudo de bom Só me faz feliz Só me faz feliz Você sabe me fazer feliz Você sabe me fazer feliz Você sabe o que é melhor pra mim Você é minha paixão É tudo de bom Só me faz feliz E você sabe o que é melhor pra mim Eu sei o que é melhor pra mim Transcrição e Legendas Pedro Negri